Beleza galera, já estava vocês falando mais um vídeo aqui para o canal Se inscreve, deixa o like, ativa as notificações, comenta, compartilha, seja membro Vamos para a segunda música do nosso Pupurri, bora A harmonia dessa música também é bem tranquilinha, tá? Só tem um momento em que ele troca o Lá menor pelo Lá com a sétima Então fica Sol maior, Mi com a sétima, Lá com a sétima e Ré com a sétima E depois fica Sol maior, Mi com a sétima, Lá menor e Ré com a sétima Ok? Para o refrão, nós teremos um compasso em cada acorde 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, yeah Pervida da nossa gente Pervida da nossa gente Ok? Na parte que ele canta No enda velha Engenho no ovo A gente segura dois compassos no sol E dois na régua sétima, tá? Depois volta para a onda do quadradinho Segurando um compasso cada acorde Dessa forma E na outra estrofa é a mesma coisa Só muda o lá com a sétima pelo lá menor Um, dois, um, dois Maravilha? Vamos conferir Bem tranquila a harmonia dessa música também, né? Não tem mistério A única diferença é que ele troca O lá menor pelo lá com a sétima Do contrário, tudo em casa Tá com dificuldade na batida? Não tá conseguindo acompanhar nessa velocidade? Calma aí que eu vou te ajudar Escreve lá no meu curso Tocando em Churrasco O link tá na descrição do vídeo Valeu Bora Basta lá no meu curso Tocando em Churrasco O link tá na descrição do vídeo Tocando em Churrasco Amém. Maravilha, galera! Vou passar aqui o solinho, que é a introdução e ao mesmo tempo é o final da outra música, né? E mesmo uma música na outra. Acompanha a tabulatura. Aí faz uma fermada no sol e outra no mi com a sétima. E volta tocando. E o solo que vai emendar essa música? A próxima música é bem parecida com a anterior, né? E aí, curtiram? Bem legal, né? A última música do nosso poporri já tem aqui no canal. O link vai aparecer em algum lugar aqui no card. É só você clicar e acompanhar, beleza? Abraço! Vamos lá. 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 Vamos lá.